E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E hoje é uma dica aqui sobre emuladores, como você viu aí no título, né? Caso você tenha caído de paraquedas aqui, já te convido você a se inscrever no nosso canal Nosso canal é bastante eclético, sempre trazendo aí tutoriais diversos, seja de celulares, de informática, de computadores e tudo mais E reviews e para... é um conteúdo bem eclético, então se inscreve aí e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Quem joga no emulador sabe que os comandos, os controles, eu particularmente acho mais fácil Você controlar pelo mouse e tal, é bem mais prático Só que quem joga no emulador, principalmente no emulador WStacks, nota que para você atingir a cabeça do oponente Ou seja, subir capa, como é usado o termo, é difícil Porque no mouse ele não tem tanta sensibilidade para cima e para baixo A sensibilidade dele é mais para os lados Tem um jeito que você entra aqui, nessa parte aqui de configurações Você clica aqui nas configurações, aqui do teclado Deixa ele abrir aqui Nessa parte aqui, lembrando que eu estou usando o Bluestacks 4, tá? Inclusive o link dele vai estar aqui na descrição para você baixar, caso você ainda não usou ele e não sabe Nessa configuração ele tem aqui, sensibilidade do mouse Ele normalmente tem 0,2, eu coloco 0,3 Aí você pensa assim, pô, mas isso aí eu já sabia Mas só que tem uma jogada, galera Tem um jeito de você regular o nível para cima e para baixo A sensibilidade para cima e para baixo Essa sensibilidade aqui seria tipo no geral Entendeu? No geral, para você movimentar para o lado, para o outro Mas para cima e para baixo ainda se torna difícil Então como que vai resolver esse problema? Você vai clicar aqui em editar Nessa parte aqui de cima, editar É aqui, você vem aqui em configurações avançadas, tá? Para ele abrir o mapeamento de teclas da tela Então ele vai abrir desse jeito aqui, ó Aqui, deixa eu chegar aqui para o lado aqui para vocês verem, ó Aqui tem todas as teclas, né? Tudo que você joga no jogo, né? Aí você vem aqui, ó Tá vendo aqui esse Q? No meu caso o meu é o Q No seu pode ser o F1 que vai estar aí Você vai clicar com o botão direito do mouse O botão auxiliar, não o botão de clique, de tiro O outro botão, tá? O de mirar Você clica em cima e ele vai abrir essa tela aqui Essa tela aqui que foi a dificuldade que eu não achava ela E agora nessa atualização do 4 Ela já é mais fácil de achar Beleza Cheguei aqui, o que eu vou fazer aqui, ó Você pode clicar e vir aqui embaixo, aqui, ó Campos Tem o X, o Y Para, parada de partida Suspender Esse aqui seria o F1 de vocês O meu está com a letra aqui, tá? O X seria para você usar ali rapidamente, tá? Suspender o módulo enquanto você está jogando Você aperta o X, segura Ele vira a setinha Você soltou, ele saiu da setinha A sensibilidade do mouse é aquela mesma sensibilidade Os ajustes, aqui é uma outra sensibilidade Você pode ir aumentando aqui Eu deixo padrão 10 mesmo Que aqui não influencia para mim Mas o que eu quero é o eixo Para cima e para baixo Como subir capa É esse sensibilidade Y Aqui, por padrão, ele vem 2, tá? Aí você muda Vai aumentando Conforme a sua Você aumenta um pouquinho Joga Aumenta um pouquinho Joga Essa configuração você pode fazer durante o jogo Tá? Mas eu estou mostrando aqui em off Só para vocês verem Então aqui eu vou colocar 4 Que é a que eu uso Eu uso a 4 Então para mim fica mais fácil Coloquei 4 aqui Só fechar essa janela E salvar aqui Mudança salva Desapareceu Fechei Pronto Agora é só entrar lá no jogo E fazer o teste, beleza? Então faça essa alteração aí E me conta Como é que ficou Comenta aqui nos comentários Melhorou ou não melhorou? Você está usando o Bluestacks? Você conhece algum outro emulador Que seja melhor que o Bluestacks? Agora Uma pequena explicação Eu vejo aqui na internet No YouTube principalmente Muita gente falando Ah, o emulador tal é o melhor emulador Ele é o mais leve Não sei o que Cara, entenda uma coisa A maioria dos youtubers Que fazem vídeos sobre emuladores O computador deles são super potentes É i7 É i5 Classe não sei das quantas Lá que com 16 GB de memória RAM Vou mostrar para vocês aqui A especificação do meu computador Para vocês verem E no meu computador Está rodando lisinho Eu vou abrir aqui Sistema Vocês vão ver aqui Configuração do meu computador O que ele é? Está vendo aqui? É o i5 5201 Quinta geração Classe U Que é econômico Ou seja, ele não é para potência Ele é para ser econômico A bateria Então ele é lento Ele está com 6 GB de memória RAM Sendo que eu não tenho placa de vídeo Então eu joguei aqui 1 GB Um pouquinho para a placa de vídeo Então ele tem 6 GB Processador i5 2.2 Ou seja, meu notebook é fraco E por incrível que pareça Eu já testei NoxPlay LD Player O próprio emulador da T-Cent E agora o BlueStacks Que é o que eu mais uso Porque é o que mais me adequou No BlueStacks Você também tem aqui Configurações Aqui eu sempre deixo A primeira opção aqui 1280x720 DPI Normalmente eu jogo 320 Mas como eu estava gravando o vídeo Eu deixei 160 E no Engine Eu coloco OpenGL Porque eu não tenho placa de vídeo Se eu tivesse placa de vídeo Eu colocaria DirectX Eu não tenho Então eu deixo OpenGL Deixo isso aqui Núcleo da CPU Eu deixo só um mesmo Mas quando eu quero jogar mesmo E quando eu não estou gravando live Eu coloco em 4 aqui E aumento isso aqui Até o talo Até o último, beleza? Então essa é uma configuração básica Para você fazer aí no seu BlueStacks Para você deixar ele funcionando Se o seu computador for que nem o meu Assim lenta Desculpa eu estar falando muito rápido galera Mas é porque eu tentei deixar o vídeo O mais curto possível Trazendo aquela dica E ainda pincelando um pouco aqui Sobre essa configuração Se você quer saber mais sobre o BlueStacks Comenta aqui embaixo a sua dúvida O que você pensa e tal Eu também fiz no vídeo passado O vídeo sobre o emulador da Tencent Que agora ele tem também O Free Fire inativo Lá dentro da loja deles Se você não viu Eu vou deixar no cardzinho Ali em cima Só você clicar lá E acessar lá Para assistir também Galera Tá bacana o vídeo Porque o emulador Tá me surpreendendo Beleza? Bem galera Espero que você tenha gostado Dessa dica aí Desse bate-papo rapidinho Se você gostou Já deixa um like aí Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Aí nas suas redes sociais Para ajudar esse vídeo A ter bastante visualização Valeu galera Então é isso aí Fiquem todos com Deus Fui Tchau 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 Tchau